O dia tem para, eu te unir estou, o dia tem para, como é para te fazer, como é para te fazer, como é para te fazer. O dia tem que ser fogo no reino da rainha, o dia tem que ser fogo no reino da rainha. O dia tem que ser fogo no reino da rainha, o dia tem para, como é para te fazer, 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 como é para te fazer. Ainda o dia tem que ser fogo no reino da rainha. O dia tem que ser fogo no reino da rainha. O dia tem que ser fogo no reino da rainha. O dia tem que ser fogo no reino da rainha. Legenda Adriana Zanotto